E o loutor oficial que é o Jorge Guimarães, o nosso conhecido Joinha, vai apresentar os dois lutadores a partir de agora. Campeão brasileiro de 94, campeão pan-americano de 2000, medindo 1 metro e 71, pesando 84 quilos, Jorge Patino, macaco. Aí o macaco sendo apresentado, representando São Paulo. Campeão brasileiro, campeão mundial, pesando 85 quilos, Flávio Almeida, cachorrinho. E aí o cachorrinho, Flávio Almeida, representando o Rio de Janeiro, serão sete combates nessa taça da amizade, o torneio Rio-São Paulo. Vamos então para o início da luta, você está vendo aí o Saulo Ribeiro, que vai ser o juiz desse primeiro combate. Ao meu lado, o Paulo Borracha, que vai acompanhar com a gente esse torneio Rio-São Paulo. Na verdade, realmente, no eixo Rio-São Paulo, nós temos os melhores lutadores de jiu-jitsu. E a gente vai acompanhar mais um combate aí de altíssimo nível, né Borracha? Tudo bem, Borracha? Tudo bem, Lucas. Um abraço aí para os amigos do Sport TV também. E essa taça da amizade é o pontapé inicial de uma campanha pela paz em São Paulo. Quem luta não briga. Promovido pelo Turco Louco, que defende aí a bandeira da juventude em São Paulo. Sempre apoia os esportes radicais, o skate, o surf. E agora também aí aderindo a essa campanha contra a violência no jiu-jitsu. Isso é importante, ter sempre apoio para que todos se preocupem em competir esportivamente e não brigar nas ruas. Com certeza. Aí o primeiro combate com o macaco representando São Paulo, o cachorrinho representando Rio de Janeiro. O Jorge Patino, o macaco, está com a faixa vermelha, enfrentando o Flávio Almeida e o cachorrinho. É o macaco girando aí em torno do cachorrinho. Agora sim, os dois tentaram ao mesmo tempo puxar para a guarda. Não sei se o Saulo interpretou alguma vantagem ali para... Acredito que não. É, quem puxou para a guarda, na verdade, foi o cachorrinho, né? O Flávio Almeida, que está por baixo agora. Aí trabalhando com a sua guarda fechada. Tentando dominar ali a manga do macaco. Está bem firme ali, debaixo da axila do cachorrinho e o macaco, ali estabilizando bem para evitar que ele tenha muita mobilidade de tronco. Lá para notar que incomoda que o cachorrinho está tentando arrancar a pegada ali. Porque se o macaco ficar ali com as duas mãos ali, vai ficar muito difícil do cachorrinho se movimentar. Está se levantando aí o macaco. Tentando encaixar o triângulo, o cachorrinho. Não chegou nem perto de ameaçar o macaco. Conseguiu abrir, já chegou aí a meia guarda. Uma vantagem agora para o macaco, aí conseguiu passar a meia guarda. É, sempre lembrando que o evento é em São Paulo, mas... Os lutadores de jiu-jitsu do Rio de Janeiro levam vantagem, são os favoritos, né? Nessa taça da amizade. É mais tradicional o jiu-jitsu do Rio de Janeiro, né, Borracha? É verdade, mas acredito que daqui a mais uns dois anos, Lucas, vai ficar muito difícil. O nível em São Paulo está muito grande. Os atletas estão... são muito dedicados, assim como em outros esportes. São Paulo sempre teve mais apoio do que o Rio. Então os atletas estão começando a crescer muito. Vai ficar cada vez mais complicado. O Rio de Janeiro tem muito tempo na frente de jiu-jitsu. Já temos atletas aí com um dom natural muito bom, mas... São Paulo está começando a querer brigar com a gente também. Tentando raspar agora o macaco. O cachorrinho não conseguiu. Novamente de pé tentou um Morotecio Enagê aí, o macaco. Que é essa queda que ele ficou agachado. Não chegou a causar efeito nenhum ao cachorrinho. É, me pareceu pela pontuação ali que está um a um, né? Nas vantagens daquela hora que o... Logo no começo que eles disputaram ali a puxada para a guarda. Que é... quem tentou primeiro foi o cachorrinho. Agora o combate está muito equilibrado. Já vamos nos aproximando de quatro minutos de luta. Novamente trabalhando a guarda fechada, o cachorrinho. O macaco agora já conseguiu abrir. O cachorrinho com a mão direita posicionada na perna esquerda. O macaco. Ali o joelho também, ele está mantendo ali para tentar uma raspada. O joelho esquerdo dele. O macaco agora é o que está por cima, com a faixa vermelha. O cachorrinho que ganhou a seletiva esteve em Abu Dhabi. Aí o Saulo manda o cachorrinho se levantar e novamente começar de pé. O bom posicionamento do Saulo viu que eles estavam no canto. Mandaram vir para o centro do tatame para... Estarem em prosseguimento à luta. Lembrando que o macaco é fenta campeão paulista. Foi campeão brasileiro em 94, campeão pan-americano este ano. O macaco fazendo um jogo mais parado, ele é mais forte. Ele procura usar muito bem a sua força, distribuir bem. Ele consegue uma pontuação e estabiliza. Segura, aproveita bastante a força que tem. O cachorrinho é muito forte também. Mas o macaco tem uma vantagem física um pouco maior. É o que equilibra até a vantagem técnica que o cachorrinho tem sobre ele. O macaco novamente segurando nas cabas. Depois da manga do cachorrinho, você vê que ele fica totalmente possibilitado de mexer o tronco. Ele é obrigado a abrir a guarda para que o jogo possa fluir. Olha só o pé direito aí do cachorrinho. Como tenta manter uma distância, né? Não está conseguindo. O macaco está procurando jogar em cima, amassado o tempo todo. Usa todo o peso do seu corpo em cima do cachorrinho. O cachorrinho tentou um estrangulamento, sem efeito nenhum. E o bairro é um pouco amarrado, agora novamente de pé ao macaco. Com certeza o solo vai mandar que eles recomecem em pé. Mas até agora é um combate super equilibrado, né? Essa é uma decisão difícil para o Saulo Ribeiro. O cachorrinho buscou ali um pouco mais de luta no final. É, e a luta termina empatada, né? O sedor está comemorando, olha só, os dois erguendo o braço. E agora vai ficar para a decisão do juiz, para ver quem é o vencedor. Porque tem que ter um vencedor, né, Borracho? Com certeza. Empate, portanto, do Jorge Partino, o macaco, representando o São Paulo. Com o Flávio Almeida, o cachorrinho, representando o Rio. Ficamos por conta agora do juiz, o Saulo Ribeiro. E vamos ver ali quem é que o nosso querido apresentador, Jorge Guimarães, vai apresentar como vencedor. O Jorge Partino, o macaco, portanto, o São Paulo fazendo 1 a 0, né, nesse torneio Rio-São Paulo, nessa taça da amizade. E aí